Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Ficaram sem assistir vídeo-aula, estudando para a prova. Alguns foram muito bem, outros precisaram fazer uma recuperação, mas tudo certo, né? Bom, aqui nós vamos dar início ao nosso módulo 135, falando de título e subtítulo. Bom, isso tenho certeza que vocês também já aprenderam com a professora Valkyria, né? Para poder fazer aí as produções de texto, mas vamos lá. Falando-se de título, é um texto que se dá o nome a ele, pois apresenta informações muito importantes acerca do que o leitor deve esperar sobre o que ler, né? Então, é assim, você vai lá numa livraria, você está falando para o tal mãe que você quer um livro, eu quero um livro e tal. Qual o nome do livro? Ah, o Barco Navegante. Olha o nome do livro que eu encontrei. Enfim, aí você vai lá na livraria com a sua mãe e tal, tal, procura daqui, procura de lá e tal. Eis que achou o livro, o Barco Navegante. Ok. Só que esse é o título, né? Então, você já imagina algumas coisas aí, mas abaixo do título vem o quê? O subtítulo, que ele te dá um tipo de um pequeno resumo do que é a história, do que fala a narrativa, tá? Então, existem textos muito curtos, como o microcontos, lembra que nós falamos sobre isso? Tem narrativas breves, às vezes de uma linha apenas, tá? E é muito importante saber qual é a melhor forma de nomear um texto, meus amores. Escolher títulos não é tarefa simples e deve ser realizada com muito cuidado. Em primeiro lugar, ele deve resumir, de algum modo, o assunto principal do texto. Uma das funções do título é sinalizar o que será tratado. Foi o que eu falei agora. Você tem lá, o Barco Navegante, aí depois tem toda uma interação ali, uma breve, né? Um breve resumo, sucinto ali, pra você entender um pouco da história. Um título não pode ser enorme. Lembre-se que ele é o chamariz, ou seja, é o que te chama a atenção. É o que você bateu o olho lá, nossa, o Barco Navegante. Gente, o que será que fala esse livro, né? Qual é a história, como será a vida dos personagens, enfim. Porque se esse título for muito longo, será difícil captar o interesse do leitor, concorda? Exemplo, o Barco Navegante na Cidade de Fortaleza. Gente, pra que eu vou querer um título tão grande assim? Não é? Aí eu não vou chamar a sua atenção e você não vai comprar meu livro? Bom, porém, algumas vezes, faz-se necessário ou desejável que o texto seja apresentado com mais detalhes ou informações, além do que é mostrado no título. Nesse caso, pode-se usar, então, o quê? O subtítulo. Que aí são informações adicionais que colocam depois do título pra fornecer um pouquinho mais de detalhes, um pouquinho mais de informação sobre o livro que você está comprando, né? Então, veja aqui, tem um exemplo. A Nova Era da Exploração Espacial. Veja, é um título, ok? Puxa, mas e aí? Não entendi nada. A Nova Era da Exploração Espacial. Puts, o que é isso, né? Aí você vem, tem o subtítulo embaixo. Tecnologias que permitem mais autonomia e sustentabilidade fora do ambiente terrestre. E tem tornado realidade o que antes era ficção. Bom, aí com o subtítulo você já consegue entender um pouquinho melhor qual é a história, o que vai tratar e o enredo desse livro, ok? Bom, aqui nós temos uma breve leitura sobre isso. Por gentileza, façam a leitura, tá? Aqui nós temos algumas imagens que falam o que é o astrolábio, ok, meus amores? Então, tem toda aqui a definição pra vocês, tá? E aí também, eu tenho a imagem aqui, ó, exemplo de astrolábio. Olha que bacana, tá? E aí, veja bem, ele também te dá aqui uma nova leitura referente ao que é isso, como definir, como escolher um livro pelo título, tá? Ele fala aqui embaixo, olha, essa menina aqui na prateleira escolhendo um livro de leitura. Então, ele fala assim, às vezes, o título de um texto, né, ou o nome de um livro tem papel importante de chamar a atenção dos possíveis leitores ou compradores, que foi o que nós falamos no início, para entrar naquele universo. Um exemplo disso é o livro O Universo numa Casca de Nós. Olha, parece interessante que tal nós lermos esse livro. No qual o físico Stephen Rankin traz ao público teorias físicas complexas explicadas de maneira simples e clara. Olha lá, é claro que teorias físicas vocês vão aprender lá no nono ano, né? Vão ter aula de física também, essas coisas todas, química. Enfim, mas isso não é pra agora, ok? Então, eu peço, por gentileza, que vocês leem esses textos, ok? Pra que possamos fazer os exercícios. E os exercícios do módulo 135 vão estar na página 237 e 238, que eu vou colocar no víndimo pra vocês. Ok, meus amores? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.